Eu não entendo porque até hoje o Gabrião tirou a tatuagem da Bia Miranda Só que ele ainda tem esse preço da Bia Miranda voltar pra ele Um relacionamento tóxico Que ela sofreu relacionamento abusivo comigo Mas ideia Porra, mano, eu posso falar Quem, tipo, quem ama, velho Em verdade, eu não quero fazer isso com a mulher não, velho Tá maluco Ninguém, né? Tá maluco, velho Ainda fiz a tatuagem dela, mano, no braço, caralho Vira ali Que? Fiz a tatuagem dela e os caralhos Tá ligado? Aí ela foi, jogou esse bagulho de relacionamento abusivo Isso, aquilo, que eu era tóxico Aí eu fui jogar na internet É, se eu fosse tóxico Aí eu fui jogar no meu stories lá do Instagram Se eu fosse tóxico Gente, se eu fosse tóxico Ela não queria voltar com... Ela não ia nunca mais querer voltar comigo Aí eu botei o print lá dela pedindo pra voltar Pra vir pra casa Pra conversar comigo e os caralhos é quatro Tipo, não é a mulher de ti Tu confiar nela, tá ligado? Eu não confiava nela Por causa da, tipo... Ela já me treinou há seis meses A gente foi doente Porra, nunca Porra, nunca Porra, nunca Obrigado.